Que o mundo foi, será uma porcaria, eu já sei, em 506 e em 2000 também, que sempre houve ladrões, maquiavélicos, safados, contentes e frustrados, valores, confusão, Mas que o século XX é uma fraga, de maldade e lixo, já não há quem negue, vivemos atolados na lameira, e no mesmo luto, todos manuseados, Hoje em dia dá no mesmo, ser direito que traidor, ignorante, sábio, besta, pretencioso, afanador, tudo é igual, nada é melhor, É o mesmo um burro que um bom professor, sem diferir, é sim senhor, tanto no norte ou como no sul, se um vive na impostura, outro a fome em sua missão, Dá no mesmo, seja padre, carvoeiro, rei de paus, cara duro, senador, que falta de respeito, que afronta pra razão, qualquer é um senhor, qualquer é um ladrão, Misturam-se Beethoven, Ringo, Star e Napoleão, e o nove Dom João, João Leno e São Martim, igual como na frente da vitrine, Esses bagunceiros, se misturam a vida, feridos por um sábio e já sem conta, por chorar a bíblia, junto ao aquecedor, Século XX, cambalate, problemático e febril, o que não chora, não mama, quem não rouba é um imbecil, já não dá mais, força que dá, que lá no inferno nos vão encontrar, Não penses mais, senta-te ao lado, que a ninguém importa, se nasce este honrado, se é o mesmo que trabalha, noite e dia como um boi, Se é o que vive na fartura, se é o que mata, se é o que cura, sou mesmo fora da lei. MØ 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 MØ